O que é a reunião de Javi? O que mais você vai para nós? Tem uma rede de prensa que eu quero ganhar toda a informação Então, não sei falar agora porque não tem nada a mim para dar uma informação agora então eu vou dar uma rede de quatro Então, uma maneira que você vê minha empresa vai ser governador então eu vou dar uma rede de prensa e você vai ter uma rede de prensa Você está na altura aqui com minha empresa vai ser governador? Não estou muito obrigado Senhor Ministro, posso confirmar que você está bem listo para vir governador? Não estou muito obrigado Minha rede de quatro Minha rede de prensa Você não tem uma rede de informação Você está bem, posso confirmar que você está bem listo para vir governador? Não posso confirmar que você está bem listo para vir governador? Não posso confirmar nada Mas você está disponível? Sim Não estou muito obrigado